Sempre foram protegidos pelo movimento comunitário, pelo movimento popular. Nós estamos vendo, observando aqui nesta obra, duas irregularidades. Tem muitas, mas as duas principais. Primeiro, não foi invadido um terreno, não foi invadido um espaço ocioso, não. Foi invadido uma casa, uma construção. Esse é o primeiro crime, é o primeiro crime. Foi invadido uma casa, foi demolida uma casa para que fosse feita a invasão. Se fosse em outro lugar, mais distante do centro da cidade, a coisa teria sido pior. Porque o dono teria todas as condições de defender. O segundo, está uma obra deste tamanho. Nós estamos vendo pela estrutura, só da frente já nos leva a crer que esta obra não é de pessoas iguais a nós. Pobres como nós somos. Quando nós começamos uma construção, é um metrinho de areia, é um volume só de barro, é também só um pouquinho de arame, de ferro. Então, essa estrutura que nós estamos vendo, é de alguém que tem condições muito melhores do que as nossas. Pois é, vem tirar as condições de morrer os pobres daqui, né? Pois é. Então... Vem tirando, o apoio da comunidade está aí apoiando. O outro crime é exatamente a autorização, a licença da prefeitura. Não se consegue fazer uma obra e levar em frente sem que a fiscalização da SEURB venha e impossibilite a continuação da obra. Então, estes são os dois maiores crimes que estão sendo cometidos. O terceiro também é que esta casa, este prédio, ele não é propriedade do Everaldo, ele não é propriedade do Azul, ele não é propriedade de ninguém. Ele é propriedade de uma comunidade. Ele é uma propriedade de todos nós. É uma casa, é uma porta aberta para todos os nossos problemas. E isto já foi respondido pelo centro durante toda a sua trajetória, desde a década de 70. Então, por isso, nós estamos aqui para dar o apoio. Claro, nós somos contra a falta de moradia. Sim, nós somos contra o pobre que não tem onde resguardar sua família. Nós somos contra. Agora, nós não somos favor de que se use aquela história do lençol curto. cobrir a cabeça e descobrir os pés. Cobrir os pés e descobrir a cabeça. Nós somos a favor de que as áreas, os terrenos desocupados, ociosos, sejam, sim, ocupados pelo morador mais pobre. Mas isto aqui não. Eu retorno e volto a dizer. Ele era uma propriedade. Era um prédio. Era uma casa armada com toda a nossa simplicidade. Em madeira, aqui na Visconde. Então, por isso, nós estamos aqui dando todo o apoio. Estamos pedindo o apoio desta comunidade, dos moradores. Muitos de nós já foram, sim, beneficiados pelo trabalho, pela participação deste centro comunitário. O centro comunitário da Visconde. Bom dia, meu irmão. O centro comunitário da Visconde. E nós estamos aqui para a luta. Está ok? Estamos aqui.